Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de cálculo 1 do curso de licenciatura em matemática EAD do campus São João dos Patos. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de cálculo 1, começando pela unidade 1 e vamos falar sobre o estudo das funções, a primeira parte desse estudo. Os tópicos dessa aula vão ser os seguintes, vamos falar de função polinomial, função modular, função racional e função irracional. Observe que as funções polinomial, modular e racional, nós já falamos dessas funções no curso de elementos. Função polinomial. O que é uma função polinomial? É toda a função f de R em R que assume a seguinte forma, então esse é o formato da função polinomial f de x igual a xnxn mais a n-1xn-1 até chegar em a2x2 mais a1x mais a0, onde o a n tem que ser diferente diferente de zero. Vale ressaltar que os coeficientes dos termos a i's, que ele varia de 1 até n, os a i's aqui para a gente são os coeficientes dos termos. O a0 é um termo independente, que é exatamente esse último termo aqui. A nossa variável real é o x, então o nosso x aqui é a variável real, é ele que está dentro do domínio e o nosso n aqui, pessoal, é exatamente o grau do polinômio, tá? Por exemplo, nós temos aqui a função f de x igual a 2x menos 4, isso aqui é uma função do primeiro grau, mais conhecida como função afim, né? Na letra B nós temos a função g de x menos x de 2 mais 3x menos 4, é uma função do segundo grau, né? Conhecida como função quadrática. A função g de x igual a x³ é uma função do terceiro grau, tá? Vamos fazer um exercício. Construa os gráficos das funções polinomiais abaixo. Vamos, dois gráficos aqui, são dois gráficos simples de se fazer, né? Na letra A nós temos uma função afim, que é uma reta, e na letra B nós temos a função quadrática. Então, só lembrando que aqui na letra A, já que é uma reta, nós só precisamos saber, pessoal, se essa reta é decrescente ou crescente. Então, sabemos aqui, ó, lembrando que nós já estudamos, né? Na disciplinas anteriores, né? Então, o nosso A aqui é menos 2, que é o coeficiente linear, e o nosso B aqui é 4, que é o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é exatamente onde ele corta o eixo y. Então, já posso marcar aqui que aqui ele vai cortar no 4. certo? Precisamos encontrar apenas, pessoal, a raiz. Ah, como é que eu encontro a raiz da função? É só pegar a função, que é menos 2x mais 4, igual a 0, tá? Quando a gente resolver esse problema, você vai verificar que o x é 2. Então, esse é a raiz. Então, aqui embaixo nós temos a nossa raiz, que é o 2. aqui, ó. Portanto, o gráfico da nossa função vai ser exatamente essa reta aqui, ó. Então, esse é o gráfico da função, da função f, função decrescente. Na letra b, é um procedimento parecido. Lembrando que na letra b, o nosso a é igual a 1, o nosso b é menos 4, e o c é 3. O c é o termo independente. Então, já sabemos que essa função do segundo grau, como o a é 1, é maior do que 0, com cavidade é para cima, e o c é 3. Então, ele vai cortar aqui o eixo x aqui no 3. Deixar aqui marcado. Então, precisamos encontrar as raízes. Ah, como é que eu encontro as raízes dessa função? Basta eu pegar a minha função e igualar a 0. Se eu igualar essa função a 0, todos nós já sabemos resolver isso aqui, nós vamos encontrar, né, pela fórmula de Bhaskara, nós encontramos duas raízes nesse problema, onde a primeira raiz é 1 e a segunda é 3. Então, necessariamente, eu tenho o 1 aqui como raiz e tenho o 3 aqui como raiz. Então, o gráfico vai vir lá de cima, vai cortar no 3, vai cortar aqui na primeira raiz, vai fazer a curva, passar pela segunda raiz e vai embora. Vale ressaltar que aqui, pessoal, tem um ponto, que a gente chama de ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, se eu quiser saber quem é esse ponto aqui, é só calcular a média aritmética das raízes. Ou seja, soma as duas raízes dividido por 2. Então, 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Encontrei o meu x do vértice. E se eu quiser saber quem é esse cara aqui, é só calcular lá na função g o g de 2. Ou seja, então, o meu y do vértice é o g de 2. E se eu substituir na função lá em cima, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, você vai verificar que isso aqui dá menos 1. Então, esse cara aqui é exatamente igual a menos 1. O que eu estou dizendo? Que o vértice dessa função aqui é o ponto 2 e menos 1. Então, está elaborado o gráfico da função g. Na letra C, está um pouquinho mais elaborado, né? Tanto a função h de x e a função f de x, mas também nada mirabolante da gente fazer. O que você tem que observar aqui? É que para a gente construir a função menos x ao cubo mais 1, nós só temos que lembrar, pessoal, que existe uma função que é a função x ao cubo. Que é essa função que eu estou fazendo aqui, função x ao cubo. Então, se eu quero a função menos x ao cubo, é essa mesma função aqui, esse mesmo gráfico, só que projetado no outro eixo. É como se o eixo y fosse um espelho para me fazer o menos x ao cubo. Portanto, eu vou vir aqui com o mesmo sentido e a mesma curvatura, como se o eixo y fosse um espelho. Então, essa que eu fiz aqui foi menos x ao cubo. Mas eu quero fazer menos x ao cubo mais 1, tá? Então, se eu for fazer aqui menos x ao cubo mais 1, então veja só como é que vai ficar. Você vai pegar menos x ao cubo e vai somar mais 1. Então, se ele estava tocando aqui no zero, ele vai tocar agora aqui no 1, certo? Aqui é o ponto 1. E ela vai vir aqui de cima com a mesma estrutura. Então, ela vem paralela aqui, corta aqui, vai fazer a curva. E vai acompanhar aqui o sentido do outro gráfico, mantendo a mesma distância. Esse é o gráfico da função h de x. E vale ressaltar que esse ponto aqui é uma raiz e ele corta exatamente no 1. Se eu quisesse ter encontrado essa raiz, bastava pegar isso aqui e igualava a zero. Você ia ver se a gente igualava isso aqui a zero, a gente ia ter x ao cubo igual a 1. Então, x seria a raiz cúbica de 1, ou seja, o x realmente é 1. É a raiz que esse ponto nós encontramos. Portanto, está aí a função h de x. A outra função f de x, nós vamos fazer essa outra função da seguinte forma. Também, só temos que levar em consideração que nós temos que construir, pessoal, tanto a primeira função, que é a função quadrática, que é essa função aqui, como vamos construir também essa função aqui, que é a função 2x, certo? Para poder resolver essa problemática. A função 2x, ela vale se o x for menor do que zero. Então, toda vez que eu, já que eu tenho aqui o zero, eu vou pegar, construir essa função à esquerda do zero. A função 2x é uma função bem inclinada, então ela vem aqui de baixo, nesse sentido aqui, até no zero. Agora, do zero para frente, eu já venho com a função quadrática, que é a função x ao quadrado menos 3x. Então, vale ressaltar, primeira coisa, saber quem são essas raízes. É interessante saber quem são essas raízes. Se a gente pegar x ao quadrado menos 3x igual a zero, você vai verificar que você vai ter duas raízes, o próprio zero, que é o x1, e uma outra raiz aqui, que é o x2, que é o 3. O zero nós já temos aqui, então vamos marcar aqui o 3, que é a outra raiz da nossa função. Portanto, lembrando que a parábola, o nosso A da parábola aqui, bem que nós temos o A. Lembrando que o A é 1 e é positivo, então a concavidade é virada para cima. Portanto, ela vai vir aqui, vai descer, vai fazer a curva e vai subir. Por que a parábola não continua aqui, nesse sentido, antes do zero? Porque a função não está definida para x menor que zero, apenas para x maior ou igual que zero. Se você quiser saber quem é aqui o ponto de mínimo, você vai fazer o mesmo problema que nós fizemos na letra B dessa questão. Você pode tirar aqui a média aritmética para encontrar o x do vértice, e aí depois pega o valor do x do vértice e joga na função. E aí você tem exatamente o y do vértice, para você ter exatamente o ponto V, que é o vértice. Aí fica como um exercício para vocês. Função modular. O que é uma função modular? É toda a função que assume a seguinte forma. f de x igual ao módulo de x, onde esse x, onde o módulo de x vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual que zero, ou então vai ser menos x, se o x for menor do que zero. Isso é a definição de função, relembrando os nossos conceitos da disciplina anterior. Como é que vai funcionar o gráfico? O gráfico da função, pessoal, é dado exatamente com esse formato, esse formato de um v, né? Então você observa que a função, o módulo de x, ele é quebrado em duas situações. Ou ele é x, se o x for maior ou igual que zero, então a gente vem com a função identidade aqui em cima. Ou então é menos x, se o x for menor do que zero, aí você vem com a função menos identidade aqui, ó. Formando esse bico, né? Uma observação importante, a gente vai prezar também daqui pra frente, é que a função módulo de x, além de ser definida com esse formato em que é x, se o x é maior ou igual que zero e menos x para x negativo, ela também pode ter essa definição aqui, ó. Módulo de x nada mais é do que raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Isso também é útil dentro da nossa problemática. Vamos fazer aí alguns exemplos. 2. Construa os grafos das funções modulares abaixo. Nós temos dois grafos para serem construídos, pessoal. Temos o grafo da função f e o da função g. O da função f, então vamos fazer aquele mesmo processo. A gente constrói funções auxiliares para depois chegar na função que a gente quer. A função, a primeira função que a gente vai fazer é a função 2x mais 1. Vamos chamar essa função aqui de g. É uma reta, uma reta crescente, aonde ela tem uma raiz aqui que é menos meio, né? Nós já sabemos fazer isso. E essa função, ela corta exatamente aqui no 1, né? Então, vamos ter aqui o ponto 1, onde ela vai cortar. Portanto, observe que essa função, ela faz isso. É uma função que tem essa característica aqui. Certo? Uma reta. Mas eu não quero essa função g. Eu quero é o módulo de g menos 2. Então, vamos construir a função módulo de g. O que seria módulo de g? O módulo, ele serve para não ter essa parte negativa. E ele produz ela aqui em cima. Portanto, se eu for fazer o módulo de g, eu simplesmente vou pegar esse pedacinho que estava aqui embaixo e coloque ele em cima. Então, aqui a gente constrói o módulo de g fazendo esse bico. Mas eu quero o módulo de g menos 2. Portanto, eu preciso pegar e baixar duas unidades. Observe que se eu estou aqui, eu quero baixar duas unidades. Então, eu não vou triscar mais no 1. Eu vou triscar agora no 0. E depois, eu vou triscar no menos 1. Então, aqui nós vamos ter menos 1. Então, esse corte passa a ser no menos 1. E esse bico aqui que estava cortando na linha do 0, ele não vai cortar mais na linha do 0. Vai cortar na linha do menos 2, porque eu também baixei duas unidades. Então, o bico vai ficar aqui. Então, significa dizer que o nosso gráfico tem a seguinte estrutura. Ele passa aqui, corta, passou para cá, e aí ele segue também a mesma estrutura para o outro lado. Então, esse gráfico aqui é exatamente a função f. E aí, observa que antes, tanto na função g como na função módulo de g, nós só tínhamos uma raiz que era em menos 1.5. Agora, nós vamos ter aqui, pessoal, não mais uma raiz, vamos ter duas. Nós temos uma raiz aqui e uma outra raiz aqui. E aí, a grande pergunta, quem são essas raízes? Aí, basta você pegar isso aqui, pessoal, e igual a zero. Quando eu pego isso aqui, igual a zero, eu estou resolvendo exatamente esse problema. 2x mais 1, dentro do módulo, igual a 2, porque eu passei o menos 2 para o outro lado. E aí, você resolve dentro daquela problemática. 2x mais 1, igual a 2, ou 2x mais 1, igual a menos 2, e aí você vai resolver o problema, tá? Resolvendo, você vai encontrar menos 1.5 para cá, e vamos encontrar desculpa, mais 1.5 para cá, positivo, e aqui a gente encontra menos 3 sobre 2. E esses são os dois valores em que nós vamos determinar nesse problema, tá? Então, como é que se resolve uma função modular? Recomendo que vocês voltem nas aulas que nós tivemos no curso de elementos 1. Foi onde nós trabalhamos equações modulares, inequações modulares, quem tiver nessas dúvidas, tá? Letra B. G de x igual ao módulo de menos x ao quadrado mais 4. E agora, como é que a gente vai construir essa função? Simples, né? Primeiro, vamos fazer novamente aquela mesma problemática em que você adota uma função auxiliar, que vai ser a nossa função aqui de dentro, que é a G, constrói ela, depois a gente aplica o módulo. Ah, então, a minha G é menos x ao quadrado mais 4. É uma função decrescente, porque o A aqui é menos 1, e ela corta exatamente no 4. E se você for atrás das raízes de G, é só pegar menos x ao quadrado mais 4 igual a zero, né? Então, a gente estaria resolvendo esse problema. menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Ou seja, você está resolvendo o problema, x ao quadrado igual a 4, portanto, você tem exatamente mais ou menos 2, né? São duas raízes. Então, você vai ter aqui, o menos 2, e aqui, você tem o 2. E você tem aqui em cima o 4, onde ela vai cortar o eixo y. Isso tratando-se da função G. Como é uma função decrescente, pessoal? Ela faz isso, vai lá em cima, trisca no ponto, e vem descendo nesse sentido. E é óbvio que ela, como é a função polinomial, é para todo x. Então, ele vai descendo aqui. Só que aí, eu não estou resolvendo a função G. Vou fazer a troca aqui, tá, pessoal? Eu tinha chamado de G, mas não vou chamar de G para não confundir. Eu vou chamar essa função aqui de F. Bom, então, essa aqui vai ser a F, a auxiliar, porque G já é de fora. Então, aqui nós temos a nossa função F, e eu quero é a G. Como eu estou colocando o módulo, a parte positiva continua, e a parte negativa, que são os pedaços que estão abaixo do eixo x, ela é produzida para cima. Então, a gente vai simplesmente pegar esse pedacinho aqui, produzir ele para cá, os dois, e aqui esse tracejado passa a ser também parte da função G. Então, esse gráfico verde é a nossa função G de x. Vamos falar agora de função racional. É toda a função F de D em R da seguinte forma. Então, F é igual a um P de x dividido por um G de x, onde P e Q são funções polinomiais, que nós já definimos o que é a função polinomial, com a particularidade porque a Q, que é a função que está no denominador, essa função aqui tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. E o nosso D, que é o nosso domínio da função F, ele vai ser exatamente um x pertencente aos reais, tal que a nossa Q de x tem que ser diferente de zero. Esse é o domínio da função F. Vamos colocar exemplos. Determina o domínio das funções abaixo. Então, nós temos aí duas funções, a função F e a função G. O que ele quer? é que é o domínio. Então, como é o domínio, pessoal, nas funções racionais só temos que olhar aqui para o denominador, tá? Porque P e Q são polinômios, polinômios não tem problema em termos de restrição, a não ser que ele esteja no denominador. Portanto, o nosso problema aqui é só pegar x ao quadrado mais um e fazer isso diferente de zero. porém, o que você tem que observar é o seguinte, note que x ao quadrado já é maior ou igual que zero. Ora, se x ao quadrado, porque qualquer número que tu eleve ao quadrado, no mínimo, ele dá zero. Se x ao quadrado já é maior ou igual que zero, significa dizer que x ao quadrado colocando mais uma unidade vai ser maior ou igual que um. Portanto, eu estou dizendo que x ao quadrado mais um é diferente de zero. Então, essa situação que nós temos que impor, ela não é um problema para a gente, porque x ao quadrado mais um sempre vai ser diferente de zero. Resumindo, o domínio da função são todos os reais, porque qualquer número real ao quadrado somado com um, ele vai dar diferente de zero. Letra B. mesma problemática. Basta a gente pegar o denominador e fazer ele diferente de zero. Neste caso aqui, é só resolver essa diferença. Passo 3 para o outro lado, estou dizendo que o x é diferente de 3. Portanto, o domínio pode ser escrito assim, x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 3. Ou seja, isso está dizendo que eu posso calcular qualquer número, qualquer imagem. Eu posso ter qualquer número do domínio, eu posso ir atrás da imagem. G de 2, G de 4, G de 10, G de 1 milhão. A única ressalva é que eu não posso calcular o G de 3. Por quê? Se eu for calcular o G de 3, aqui em cima a gente ficaria com 3 ao cubo que é 27 mais 5, que daria 32 e seria 32 dividido por 0 e não existe divisão por 0. Então, é por isso a importância de se ter o cálculo do domínio. Exemplo, construiu os gráficos das funções racionais. Nós temos duas funções aí, A e a B e aí nós vamos fazer o gráfico dessas funções. Pessoal, inicialmente, a função da letra A é simples para ser resolvida. Nós só temos que lembrar como é a construção da função 1 sobre x. Porque aqui, o que ele está dizendo? Nós temos, se a gente pegar um pouquinho e fazer a definição do domínio, ele fica assim, fica 1. Se a gente pegar o módulo de x como o próprio x, pegando a definição de módulo, isso é 1 sobre x, mas com a condição que o x tem que ser maior ou igual do que 0. Agora, se o módulo de x passa a ser menos x, então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x, quando x é menor do que 0. Então, a minha função f abre-se em duas funções. E vale ressaltar que, para ambos os casos, o meu x não pode ser 0, porque ele está no denominador, é uma função racional. Portanto, eu vou fazer a construção da função 1 sobre x. A função 1 sobre x, pessoal, o que acontece com essa função? Quando você pega um x muito próximo de 0, vamos supor que x seja 0,001. Então, estou com 1 dividido por 0,001. Quando você for fazer essa divisão, vai dar 1.000, ou seja, você pegou um número muito próximo de 0, o resultado está lá em cima. Quer dizer, que número se aproximando de 0, você está com o resultado indo para o infinito. Mas, porém, quando você pega um x muito grande aqui, sei lá, x igual a 100, e você coloca aqui o 100, você vai ficar 1 dividido por 100, que é 0,01. Ou seja, aí você já encosta a imagem no 0. Resumindo, um número muito próximo de 0, uma imagem muito grande. Um número, se você pegar muito grande, a imagem muito próximo de 0. portanto, você vai ter uma função com basicamente essa curvatura. Ela vem aqui, faz a curvatura e vai encostando no eixo x. Isso, para x maior o lugar do que 0. E a função menos 1 sobre x? É a mesma função 1 sobre x, só que tem um menos. mas esse menos aqui, como o meu x que eu estou tomando ele é negativo, e tem um menos aqui, então, menos 1 sobre x se torna positivo. Então, vai ser essa mesma curva, só que do outro lado. É como se o eixo y fosse um espelho. Então, você vem também muito próximo aqui, vai lá embaixo, e vai se aproximando do eixo. Então, essa é a função f. Agora, vamos fazer a g, também utilizando a definição de módulo. Ora, o que é o módulo de x menos 2? É o próprio x menos 2, se eu trocar aqui, dividido embaixo é x menos 2. mas qual é a condição se o x menos 2 for maior ou igual que zero? E aqui, pessoal, a gente vai ter x maior ou igual a 2. Só que eu posso voltar aqui, quando eu uso o próprio x menos 2, vai ficar as funções iguais. Então, x menos 2 dividido por x menos 2 é 1. Se eu fizer esse mesmo processo agora, com a parte negativa, menos x menos 2 dividido por x menos 2, isso aqui vai dar menos 1. E se aqui em cima eu tenho x maior ou igual que 2, aqui embaixo eu vou ter x menor do que 2. é o complemento. Resumindo, eu estou dizendo que a minha função g ou ela é 1 ou ela é menos 1. Quando é que a função é 1? O que é 1, pessoal? Função constante. Quando é que ela é uma função constante igual a 1? Quando tiver um x maior ou igual do que 2. Quando é que ela é uma função constante igual a menos 1? Quando x for menor do que 2. então existe um ponto bem aqui que eu vou colocar aqui vou colocar aqui de vermelho para a gente se embasar. Existe um ponto aqui que é o 2. Existe uma linha vou fazer essa linha aqui digamos aqui que é uma linha onde as funções mudam e aí acontece o seguinte a função vem em cima do x igual a 1 até chegar aqui lembrando que esse ponto faz parte aqui é o passo 1 pelo 1 desculpa, errei ao contrário a função ela fica ao contrário a gente fica o seguinte do 2 para frente a função vem aqui na linha do 1 então ela vai aqui nesse sentido e antes do 2 ela vem aqui na linha do menos 1 então ela vem aqui na linha do menos 1 passa aqui e vai até aqui então observe que a função vem no menos 1 em cima da linha do menos 1 quando x é menor do que 2 quando ela ultrapassa quando ela chega na linha do 2 aí ela já pula para o 1 e aí ela continua então mais na frente quando a gente vai falar em limite continuidade você vai ver que esta função g é uma função que ela é descontínua no x igual a 2 por que descontínua? imagine se você fosse uma formiga e tivesse caminhando em cima dessa linha verde você não conseguiria continuar por isso não continuidade porque você a formiga não consegue dar esse salto aqui também na letra f ou na letra a na função f também existe um ponto de descontinuidade no zero porque a formiga vai em cima dessa função aqui quando chega que ela não consegue dar esse salto tá então sempre que você tiver uma função que tiver um salto um pulo ou um buraco a função é descontinua naquele ponto ok só digamos que antecipando o que nós vamos falar no futuro função irracional pessoal falando um pouquinho das funções irracionais é toda a função f de d e r da seguinte forma f de x igual a raiz enésima do p de x onde p é uma função não necessariamente essa função é um polinôm pode ser uma função qualquer e d é o domínio da função f tá é quais são as condições de existência de f aí se o n for ímpar ou desculpa se o n for par o domínio da função f vai ser um x pertencente aos reais tal que vai ser o domínio de p e o p tem que ser maior ou igual que zero então tem que satisfaz essas duas coisas tem que satisfazer o domínio do p que é a função que está dentro do radical e ainda tem que colocar a condição que esse p tem que ser maior ou igual que zero porque nós estamos tratando com n par tá imagina a raiz quadrada porque que a gente está impondo que é maior ou igual que zero porque se for negativo não existe uma raiz de um número negativo se o índice for par agora se o índice for ímpar aí a gente não tem problema com radical tá porque se o índice for ímpar existe raízes é de números negativos com índice ímpar por exemplo raiz cúbica de menos 1 é menos 1 não tem problema então a gente fica condicionado o domínio da função idêntica ao domínio de p por exemplo determina o domínio das funções abaixo a função west ele coloca aqui pra gente raiz cúbica é de cheio determina o domínio da função novamente raiz de índice ímpar nós não temos problema só ficamos dependendo do domínio de p mas p aqui é uma função é um polinômio e polinômios o domínio é real portanto o domínio da função aqui são os reais na outra aqui é o índice é par porque é uma raiz quadrada como é uma raiz quadrada então nós temos que impor tudo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero portanto a nossa condição a condição de existência eu vou chamar assim é que o x tem que ser maior ou igual que zero ou seja quem é o domínio da função vai ser um x pertencente aos reais tal que o x é maior ou igual do que zero exemplos encontre o domínio das funções irracionais abaixo nós temos aí duas funções nós temos duas funções para a gente encontrar o domínio dessas funções pessoal está simples né o que nós vamos fazer aí dentro dessa problemática nós só vamos impor a condição que essas funções existam ou não então a problemática aqui é a gente pegar a função e fazer com que o nosso o que está dentro do radical seja maior ou igual do que zero ok então no nosso problema aqui em cima não nós não temos problema o problema é aqui dentro do radical porque é um radical de índice par porque é dois então a gente precisa impor que o radical seja maior ou igual do que zero só que tem um problema ele está no denominador e se eu digo que ele é maior ou igual do que zero estou assumindo que o denominador pode ser zero e ele não pode ser zero portanto aqui a condição é só que ele tem que ser maior do que zero portanto a nossa condição de existência do nosso problema é que x ao quadrado menos 2x menos 3 seja maior do que zero já que eu estou dizendo que isso é maior do que zero estou resolvendo uma inequação do segundo grau aí voltamos novamente lá para a disciplina que nós demos em elementos elementos 1 então o que a gente tem que fazer aqui encontrar as raízes se existir se não tiver raiz não tem problema também é só analisar o delta o delta enfim só para a gente ganhar tempo nós temos aqui o nosso eixo x o a é 1 com cavidade virada para cima e aqui nós temos duas raízes resolvendo esse problema você sabe que as raízes desse problema aqui vai ser menos 1 e a outra raiz aqui é 3 resolvendo a nossa fórmula de Bhaskara então nós temos aqui aberto em menos 1 e aberto em 3 porque aqui a gente está utilizando apenas o maior com cavidade virada para cima porque o nosso a é 1 ela corta aqui e aqui embaixo e faz isso estamos atrás de soluções positivas que estão aqui fora portanto aqui são as soluções que nós queremos resumindo então o domínio da nossa função passa a ser um x pertencente aos reais tal que o x é menor do que menos 1 ou o x é maior do que 3 lembrando que não estão fechados porque se eu fechar eu vou colocar dentro desse radical um 0 e a gente sabe que não existe visão por 0 na letra B na letra B então pessoal observe não se assuste com o tamanho da função é só você analisar separadamente cada caso essa primeira função aqui vamos chamar aqui de 1 aqui nós vamos chamar de 2 e aqui nós vamos chamar de 3 vamos separar na função 1 a condição de existência para a função 1 já que o índice é par é tudo que tem dentro x menos 2 tem que ser maior ou igual do que 0 porque ela está no numerador então basta a gente resolver esse problema x passa a ser maior ou igual do que 2 tá na função 2 é uma raiz cúbica no numerador nós já vimos que raiz cúbica não tem problema então aqui o domínio é real no terceiro caso nós estamos com a raiz de índice par no numerador ou seja qual é a condição é que tudo que tem adentro 9 menos x ao quadrado seja maior do que 0 lembra maior não vou botar o igual porque está no denominador se a gente multiplicar isso aqui por menos 1 nós vamos ter o seguinte nós vamos ter que x ao quadrado menos 9 é menor do que 0 e aí novamente fazemos tudo de sinal né isso aqui nós já sabemos que se a gente for resolver as raízes desse cara aqui eu vou ter duas raízes uma vai ser menos 3 e a outra raiz vai ser 3 com cavidade virada para cima vai estar aberto menos 3 também aberto em 3 e estamos atrás de soluções negativas que estão aqui embaixo portanto a solução está no meio feito isso eu consigo fazer aqui a minha interseção só que a interseção vai ser feita apenas com 1 e com 3 e vou em busca da interseção porque 1 e 3 porque o 2 são todos os reais então ele não vai influenciar na nossa conta na primeira vamos colocar cada uma e vamos buscar a interseção aqui fica o seguinte vou mudar aqui de cor para ficar mais didático aqui embaixo pessoal nós temos aberto em menos 3 e aberto em 3 e estamos buscando esse intervalo aqui no meio no outro nós temos aqui fechado no 2 e daqui para frente nós queremos a interseção então a interseção só vai ser daqui do 2 até o 3 então vai estar fechado no 2 e aberto no 3 isso quer dizer que o domínio da nossa função vai ficar vai ficar o seguinte quem é o domínio vai ser um x pertencente aos reais tal que 2 é menor igual do que x menor do que 3 então encontramos o domínio desta função isso quer dizer que a minha função g de x está bem restrita só funciona do 2 até o 3 qualquer valor fora disso a função não existe 5 elabore os grafos das funções irracionais abaixo nós temos aqui a função raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 então essa função nós vamos resolvê-la e vamos construir o grafo dessa função também é uma função simples pessoal de se fazer vamos novamente vamos construir aquela função que a gente chama de função auxiliar vamos chamar essa função aqui de g essa função aqui g é fácil notar que a função g é uma parábola onde essa parábola vai passar aqui no menos de 2 e no 2 como raiz corta aqui embaixo no menos 4 com tudo que nós já discutimos na aula de hoje então é uma parábola vem lá de cima corta aqui vem aqui embaixo cortou novamente vem aqui e sobe então essa é a parábola só que aí vem uma outra coisa que a gente tem que analisar quando vai fazer um gráfico estou fazendo um g é que a minha função é f tem uma condição de existência que é exatamente pegar essa g que é x ao quadrado menos 4 e torna ela maior ou igual do que 0 isso quer dizer que olhando para o gráfico que nós construímos só vai servir para mim esse pedacinho aqui antes só vai servir para mim esse pedacinho aqui antes ó do x menos 2 e depois ou do x igual a menos 2 e do x igual a 4 então essa parábola entre menos 2 e 2 não serve para mim mas o que ele quer na função ele quer na função que você calcule a raiz quadrada de g se esse pedaço verde tracejado é g e eu quero fazer a minha f pessoal quando você calcula a raiz de qualquer número qual é a tendência do resultado o resultado a tendência é baixar quando você tem um número maior do que 1 então por exemplo raiz quadrada de 9 dá 3 então era 9 baixei para 3 raiz quadrada de 16 era 16 baixei para 4 então o que vai acontecer é que essa curva que está alta ela vai se tornar uma vai se tornar uma parábola mas uma parábola mais acentuada por que mais acentuada porque é uma parábola que foi é que foi uma parábola que surgiu através das raízes dos números dessa g aqui que é a verde e a mesma coisa acontece para cá lembrando que a gente não vai ter problemática com com os valores porque aqui mesmo que seja negativo mas dentro desse x ao quadrado aqui ele se torna positivo então só para a gente observar que a função ela ficou ficou aí com essa essa cara da g só que mais aberta então esse gráfico vermelho é o gráfico da função oeste e aí na letra B nós vamos também fazer esse gráfico da letra B e aí você vai nós vamos fazer aqui primeiro uma manipulação com esses números para a gente depois fazer essa construção primeira coisa aqui em cima a gente pode colocar assim 1 sobre a raiz de x mais x ao quadrado dividido pela raiz de x continuando 1 sobre a raiz de x mais esse cara aqui em cima ele fica x ao quadrado e esse raiz de x pessoal a gente pode vir ele em potência porque a x elevada a 1 portanto fica 1 sobre a raiz de x mais aqui divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrave os pontos então fica 2 menos meio e 2 menos meio dá 3 sobre 2 ok então eu estou a minha função g se resumiu essa função aqui então a gente vai construir para a gente fazer a função g nós vamos analisar a função essa função aqui primeiro que eu vou chamar de f1 e essa outra função aqui que eu vou chamar de f2 a função f1 lembra da função 1 sobre x a função f1 ela tem as características da função 1 sobre x apenas com um rebaixo mais acentuado uma outra coisa importante também é encontrar a condição de existência pessoal como é que é a raiz de x e o x está embaixo então apenas o x tem que ser maior do que 0 portanto o meu gráfico só funciona do 0 em diante então a função f1 ela vai ser uma função que ela começa aqui próximo do eixo e ela vai descendo e ela vai se aproximando aqui aqui é a função f1 a função f2 essa função x ao cubo pessoal se fosse x ao quadrado seria uma parábola certo se fosse x ao cubo também seria uma parábola mais em pé então quanto maior a potência para a função f2 mais curvada fica a parábola como é x elevada se fosse por exemplo x elevada a 1 seria uma reta mas como esse x aqui é 3 meios que é maior do que 1 ainda tem uma curvatura então ela vem aqui embaixo fazendo uma leve curvatura aqui mas tem curvatura então essa função aqui é a função f2 esse ponto de encontro bem aqui das duas funções é fácil de verificar é quando x é 1 é só você ver que se você pega 1 aqui fica 1 e se tu pega aqui nessa função f2 1 também fica 1 é o ponto de encontro mas se tu pega o 1 na função g tu está dizendo se é 1 aqui e 1 aqui então dá 2 porque tu está somando 1 da primeira função e 1 da segunda função então tu tem o 2 então o que vai acontecer para a construção da função g fica o seguinte observe que se tu tomar um x muito próximo de 0 esse cara bem aqui se torna a função f2 é muito próximo de 0 então tu fica com a tua função g muito próximo da função f1 então tu vem com ela muito próximo da função f1 aqui aí ela vai separando vai desgarrando da outra função até tu chegar nesse ponto aqui daqui ela já se distanciou a função g se distancia da função f1 como tu está aumentando os valores tu está ainda com x até de 0 a 1 aí agora tu vai pegar os valores de x maiores do que 1 como tu vai pegar os valores x maiores do que 1 então essa função aqui ela vai perdendo o valor e essa outra vai ganhando o que significa dizer que a função verde que é a função g ela começa agora se aproximar da função f2 aí ela faz a curva e ela já vai buscar a função f2 se aproximando algum dia essas duas funções vão se vão se triscar não nunca sempre vai existir uma pequena diferença mínimo mais vai existir portanto essa função verde aqui é a nossa função g observe que nessa função verde pessoal ela vem de mais infinito chega aqui em um ponto que eu vou chamar de ponto v e ela sobe esse ponto v bem aqui pessoal que é o ponto 1 e 2 ele nada mais é do que o mínimo esse é o ponto de mínimo ou seja qual é o menor valor que essa função assume o menor valor que ela assume é 2 quando x for 1 ela vai ter 2 qualquer outro valor qualquer outro valor que tu pegue dentro dessa condição de x maior do que 0 vai ser maior do que 2 bom e assim a gente encerra o nosso conteúdo da primeira parte e aí a segunda parte a gente vai falar sobre as funções trigonoméricas tá pessoal bons estudos e até a próxima aula um abraço a todos tchau